Acaba, Jadson já está autorizado, vem o Corinthians, Jadson partiu, pé direito, gol do Corinthians, de pênalti Jadson, no alto, batida com força ao seu estilo, 12 minutos, com a camisa dessas costas, Jadson, assim, coloca o Corinthians de novo na frente, no ângulo superior direito, no gol do Gilberto, 2 para o Corinthians, de pênalti Jadson, 1 para o Uberaba, Ribeiro Teixeira, o Corinthians está na frente de novo aqui em Riva.